Olhos grandes, olhos separados, amendoados, com pálpebras caídas, com tantos formatos diferentes. É claro que a make varia de pessoa para pessoa, de olhar para olhar. É por isso que na próxima matéria nós vamos aprender de maneira super didática vários truques para realçar do jeito certo eles que são considerados as janelas da alma. Tentou reproduzir aquele tutorial da internet, mas o resultado ficou totalmente diferente? É, os tipos de olhos mudam mesmo a produção. A maquiadora Laís Brunelli é quem traz dicas para valorizar cada olhar. Pessoal, eu vou iniciar agora com dicas de maquiagem para quem tem olhinhos com a pálpebra caída, que tem pouco espaço no côncavo, assim como eu. Com um pincel fofinho e uma sombra marrom, eu vou achando aqui o meu côncavo. Em seguida você pega um pincelzinho mais fino, porém fofinho, com uma sombra um pouquinho mais escura, e volta para o teu côncavo, ó, para criar o côncavo que a gente não tem. E como eu tenho o olho, além de ter a pálpebra caída, ele é pequenininho, O que é que eu faço? Eu deixo ele mais arredondado, tá? Não tento puxar muito aqui para as laterais, porque isso também vai fazer com que essa minha pálpebra, ela caia um pouco mais. Eu vou deixar ela arredondada. E o segundo passo, para quem tem a pálpebra caída, é enfatizar também a pálpebra móvel. Então, eu escolhi essa champanhe e vou colocar em toda a minha pálpebra e pálpebra móvel. Olha só. Faz com que o olho cresça ainda mais, não é isso? O que é que eu não vou usar no meu olho? Eu não vou usar um delineado. Eu colocar um delineado aqui nesse olho, ele vai fechar ainda mais e o meu côncavo vai sumir. Mas, se você gosta muito do delineado, faz ele bem fininho. Dessa vez eu não vou colocar, tá? E para ajudar ainda mais essa maquiagem a ficar belíssima, vamos usar um lápis na linha d'água, na cor beijizinha, ó. E vai fazer com que esse nosso olho cresça ainda mais. E aí a gente vai também esfumar um pouco. A mesma sombra que a gente esfumou no côncavo, bem abaixo aqui dos cílios inferiores, ó. Para que esse lápis branco, junto com esse esfumado marrom aqui embaixo dos cílios inferiores, façam com que o nosso olho e nossa maquiagem fiquem mais lindas ainda. E além disso, eu tenho um olhinho mais junto. Então, você já deve ter ouvido falar, quem tem olho junto tem que colocar alguma coisa para iluminar ele bem no canto. Esse canto é o canto interno. Essa região aqui, perto do canal lacrimal, olha só. E o nariz, o início do nosso nariz. Essa região aqui, ela bem iluminada, vai dar a aparência que a gente tem olhos mais separados. Só que não, né? Olha só agora o antes e o depois. E a segunda dica de make hoje é para você que tem os olhos caídos. O ideal é fazer aquele esfumado no sentido diagonal, para que ele possa levantar o teu olhar, né? E usar sombras monocromáticas. Vai ficar maravilhoso e também vai realçar esse olhar um pouco caído. Você também pode estar usando o delineado e sempre finalizar a make com cílios postiços e bastante máscara de cílios. Aí você vai ficar belíssima. E a última dica de hoje é para você que tem um olhar expressivo. E também para quem tem os olhos mais claros, amendoados, como a minha modelo Carol. Ou então o olho verde, azul. Você vai poder brincar mais com as cores. Vem comigo. Depois de ter marcado o côncavo dela, com uma sombra marrom um pouquinho mais clarinha, eu vou iniciar o passo a passo com a sombra mais esverdeada. Porque vai combinar com os olhos amendoados que ela tem. E para incrementar essa make, eu vou fazer o delineado usando o delineador em gel. Para você que tem esse espaço no côncavo e muito espaço na pálpebra, você pode fazer esse delineado, tanto ele fininho quanto ele grossinho. Aí você pode brincar do jeito que você quiser. Porque tanto você de olho aberto quanto fechado, ele vai sempre aparecer. E o seu olho? Ele é grande? Quer diminuir o olho? Então, eu vou passar um lápis preto na linha d'água. E esse efeito da linha d'água preta é que vai fazer o teu olho diminuir. Vem ver. Pronto, gente. Make finalizada. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E peguem cada dicasinha que eu dei aqui, de cada tipo de olho, e levem para a necessidade de cada uma de vocês. Tá bem? Obrigada sempre bem pela oportunidade. E até uma próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho